Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor de Inglês e Administração e Informática, Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de hoje falando a respeito de informática. Nosso assunto de hoje será as teclas de atalho do famoso aplicativo Word da Microsoft Office. Vamos lá, vamos comigo. Um momentinho, por favor. Bom, temos aqui uma listagem das teclas de atalho do Microsoft Word. E aqui no computador eu tenho, no caso, o aplicativo Word aberto aqui no meu PC. Essas são as principais teclas de atalho utilizadas nesse importante aplicativo, o famoso Word. Vamos a elas. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla F, ela altera o tipo de letra. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla P, ela vai alterar o tamanho do tipo de letra. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla menor que, ela vai diminuir o tamanho da letra. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla menor que, ela vai diminuir o tamanho da letra. As teclas Ctrl mais a tecla Fechar Cochetes, ela aumenta o tamanho da letra em um ponto. As teclas Ctrl mais a tecla D, ela vai alterar a formatação de caracteres. As teclas Shift mais a tecla F3, ela vai alterar as letras para maiúsculas ou minúsculas. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla A, ela vai formatar como maiúsculas. As teclas Ctrl mais a tecla S, ela vai aplicar o sublinhado no texto em que a pessoa estiver digitando. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla W, ela vai aplicar o sublinhado, mas somente em palavras. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla D, ela vai aplicar o duplo sublinhado. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla H, ela vai aplicar a formatação de texto oculto. As teclas Ctrl mais a tecla F3, ela vai aplicar o sublinhado no texto, mas somente em que a pessoa estiver digitando. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla K, ela vai formatar as letras como maiúsculas pequenas. As teclas Ctrl mais a tecla igual, vai aplicar a formatação anterior à linha. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla do sinal de mais, soma de mais, vai aplicar a formatação superior à linha. As teclas Ctrl mais a tecla da barra de espaços, ela vai remover a formatação manual. As teclas Ctrl mais a tecla Q, vai alterar a seleção da letra para o tipo Symbol, para o tipo Symbol, para o tipo Symbol. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla Asterístico, vai visualizar, com isso a pessoa vai visualizar os caracteres que não são imprimíveis. As teclas Shift mais a tecla F1, vai remover a formatação de texto. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla C, vai copiar os formatos. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla V, vai colar os formatos. Ou em outras palavras, a tecla, as teclas Ctrl, Shift mais C, vai fazer a cópia, a cópia dos formatos. E as teclas Ctrl mais Shift mais V, vai colar os formatos. Aquilo que a pessoa tiver marcado. O C, Ctrl, Shift, C, para fazer a cópia, Ctrl, Shift, V, para colar. As teclas Ctrl mais a tecla 1, vai definir o espaçamento simples, entre linhas. As teclas Ctrl mais a tecla 2, número 2, vai definir o espaçamento duplo entre linhas. As teclas Ctrl mais a tecla 5, algarismo 5, vai definir o espaçamento, entre linhas, de 1.5, 1,5. As teclas Ctrl mais a tecla 0, vai remover um espaço entre linhas, que anteceda um parágrafo. Então, as teclas Ctrl mais 0, mais o número 0, vai remover um espaço entre linhas, que antecede o que anteceda um parágrafo. A tecla F11, vai centralizar um parágrafo. As teclas Ctrl mais a tecla I, letra I, vai alinhar um parágrafo para a esquerda. As teclas Ctrl mais a tecla H, a tecla da letra H, vai alinhar um parágrafo à direita. As teclas Ctrl mais a tecla da letra M, vai avançar um parágrafo a partir da esquerda. Ela vai fazer o avanço do parágrafo, ela vai avançar um parágrafo a partir da esquerda. Enquanto que, as teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla M, vai remover um avanço de parágrafo à esquerda. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla da letra J, vai criar um avanço pendente. Esteja pendente. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla da letra T, vai reduzir um avanço que esteja pendente. Então, as teclas Ctrl mais Shift mais J, vai criar um avanço pendente. Enquanto que, as teclas Ctrl mais Shift mais T, vai reduzir um avanço pendente. As teclas Ctrl mais, a tecla da letra Q, vai remover a formatação de parágrafo. Então, Ctrl mais Q, vai remover a formatação de parágrafo. As teclas Ctrl mais a tecla Shift mais a tecla S, vai aplicar um estilo. E, por último, as teclas Alt mais a tecla Ctrl mais a tecla da letra K, vai iniciar a formatação automática. Então, as teclas Alt mais Ctrl mais da letra K, vai iniciar a formatação automática. E, com isso aqui, temos essa listagem das teclas de atalho do Microsoft Word. Esse importante aplicativo da Microsoft Office, que nós utilizamos no nosso dia a dia. É isso aí, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Até a próxima. Tenha uma ótima tarde e uma ótima semana.